Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só trai coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade aonde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu não sei o que lá. O livro é feito com aplaceia. Amém. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio o sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu também sinto pra ver com os animais e republicanos. Eu amo depois. Eu amo depois. Eu amo. Eu amo. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda a parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só trai coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. a vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. prosperidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. mudança. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda a parte. eu irradio sucesso e prosperidade aonde quer que eu esteja sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só trai coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. de amor. é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. onde quer que eu trabalhe eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só trai coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. E Legenda Adriana Zanotto Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia, e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu poupo uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um ímã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade aonde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo num universo de amor, abundância e harmonia e eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Eu acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Esta crença se reflete em todos os meus atos. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. Eu sou um imã que atrai riqueza. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu mudo os meus pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Eu irradio sucesso e prosperidade onde quer que eu esteja, sempre. Eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerado por ele. Eu mereço só as melhores coisas na vida. A lei da atração só traz coisas boas para minha vida. Quanto mais eu sinto gratidão pela riqueza e abundância em minha vida, mais motivos eu descubro para agradecer. Eu vivo em um universo de amor, abundância e harmonia. E eu sou grato por isso. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim de maneiras previstas e imprevistas. Eu permito que a maior prosperidade possível permaneça na minha vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente admirado e bem remunerado. Eu uso o dinheiro que eu ganho em coisas que me fazem feliz. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Eu assumo o compromisso de me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Eu sinto prazer em lidar com o dinheiro que eu ganho. Eu pôr uma parte e desfruto do resto. Douxões secretas. Douxões secretas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto